O governo se suspende o subsídio FOS e a fase da RUAC. O governo se suspende o centro de logística nacional e a fase da importação da RUAC, 25 kg, 4 mil toneladas. O governo se suspende o centro de logística nacional e a fase da RUAC, 25 kg, 5 mil toneladas. O governo se suspende o centro de logística nacional e a fase da RUAC. O governo se suspende o centro de logística nacional e a fase da RUAC, 25 kg, 5 mil toneladas. O governo se suspende o governo se suspende o orçamento da RUAC, 25 kg, 5 mil toneladas. O governo se suspende o centro de logística nacional e a fase da RUAC. O governo se suspende o centro de logística nacional e a fase da RUAC.